Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver o seguinte exemplo. Estude a posição relativa das retas R, que tem a equação vetorial x igual a 1 menos 1 e 1 mais λ vezes menos 2, 1 e menos 1, e S, que é dada como a interseção entre os planos y mais z igual a 3 e x mais y menos z igual a 6. Então, antes de mais nada, a gente precisa saber quem é um ponto e um vetor diretor de cada uma dessas duas retas. No caso da reta R, a gente já sabe por conta da equação em que essa reta foi fornecida. A gente já sabe que R tem o ponto P igual a 1 menos 1 e 1, e que tem um vetor diretor, que eu vou chamar de U, que é o vetor menos 2, 1 e menos 1. Agora, a princípio, a gente não tem essas informações sobre a reta S. Então, vamos ver como é que fica. A gente já viu em um outro vídeo como que a gente pode fazer para achar as informações necessárias aqui sobre S. Para achar algum ponto, a gente pode substituir algum incógnita pelo valor que a gente quiser. Então, eu vou substituir o x nessas equações aqui por zero e ver o que é que vai acontecer. Repara que na primeira equação não aparece x, certo? Então, se eu substituir o x simplesmente por zero, na primeira equação não vai acontecer nada. Então, eu vou continuar tendo y mais z igual a 3. Já na segunda equação, se eu substituir o x por zero, eu vou ficar apenas com y menos z igual a 6. Então, eu vou ter essas duas equações aqui para resolver e determinar quais vão ser o y e o z do ponto dessa reta que tem o x igual a zero. A gente vai começar adicionando as equações, que aí o z vai cancelar com menos z. Vamos ficar com 2y igual a 9 e aí a gente vai concluir que o y vai valer 9 sobre 2. Aí, se o y vale 9 sobre 2, quanto que vale o z? A gente pode substituir em uma dessas equações. Por exemplo, vamos substituir aqui na primeira equação. Quem é o z? O z vai ser 3 menos y. Tirando o mínimo e substituindo, 3 é a mesma coisa que 6 sobre 2, menos o y que é 9 sobre 2. Então, ficou 6 menos 9 aqui em cima sobre 2, ficou menos 3 meios. Isso quer dizer que a gente acabou de concluir que o ponto A, de coordenadas 0, 9 meios e menos 3 meios, a gente concluiu que esse ponto pertence à reta S. Só um ponto não é suficiente. A gente precisa ter outro ponto para poder montar quem é o vetor diretor. Então, a gente pode agora substituir o x por outro valor. Vamos substituir o x por 1. Substituindo o x por 1, a primeira equação continua sendo a mesma, porque ela não depende de x. Então, a gente continua com y mais z igual a 3. E na segunda equação, a gente tem agora 1 mais y menos z igual a 6. Joga esse 1 aqui lá para o outro lado. Fica y menos z igual a 5. Mais uma vez, a gente vai resolver esse sistema. Soma as equações, ficou apenas 2y igual a 8. Então, o y vai ser 4. E aí, se y vale 4, substituir aqui, a gente fica com 4 mais z igual a 3. Joga o 4 lá para o outro lado, z vai ser menos 1. Isso significa que o ponto que a gente acabou de descobrir que pertence à reta S também é o ponto que eu vou chamar de B, em que o x é igual a 1, o y é igual a 4 e o z é igual a menos 1. Esse ponto também pertence à reta S. Então, quem seria um vetor diretor para a reta S? Seria o vetor AB. Então, quem é que é o vetor AB? Coordenadas de B menos coordenadas de A. Então, a gente vai ter ponto final menos ponto inicial. x de B é 1 menos x de A é 0, então ficou 1. y de B é 4 menos y de A, que é 9 meios. 4 é a mesma coisa que 8 meios. 8 meios menos 9 meios vai dar menos 1 meio. e z de B, que é menos 1, menos z de A, que é menos 3 meios. Vai ficar menos 2 meios, que é a mesma coisa que menos 1. Menos menos 3 meios, ou seja, vai ficar menos 2 meios mais 3 meios, que é a mesma coisa que 1 meio. Certo? Como tem esse 2 que ficou no denominador, a gente pode multiplicar esse vetor AB por 2. Isso não vai modificar a direção desse vetor. Portanto, se esse vetor aqui é um vetor diretor, multiplicando ele por 2 ainda vai ser um vetor diretor, já que eu não estou alterando a direção do vetor, tá certo? Então, o vetor diretor que eu vou considerar mesmo vai ser o vetor V, que é 2 vezes AB, ou seja, vai ser igual a 2 menos 1 e 1. Pronto. Esse que é o vetor diretor para a reta S. E esse aqui é o ponto que eu vou considerar como o ponto que pertence à reta S. Certo? Agora sim eu sou capaz de determinar qual é a posição relativa entre essas duas retas. Eu vou iniciar testando o que é mais fácil. O que é mais fácil é ver se as retas são paralelas. Porque é só a gente verificar se os vetores diretores dessas retas são paralelos. Quem que é o vetor diretor lá da reta R? É o vetor U, menos 2, 1 e menos 1. Quem que é o vetor diretor da reta S? É o vetor 2, menos 1 e 1. Repara que 1 é menos o outro. Daqui eu passei de menos 2 para 2, de 1 para menos 1 e de menos 1 para 1. Ou seja, eu só fiz multiplicar por menos 1. Isso significa que U é igual a menos V. Como um vetor é um múltiplo escalar do outro, eles são paralelos. Portanto, as retas são ou paralelas ou vão ser coincidentes. Para a gente verificar qual dos casos que é o que se aplica a esse exemplo, a gente precisa verificar se um ponto que está em uma reta também está na outra reta. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos montar as equações paramétricas aqui da reta R. Que equações vão ser essas? O X vai ser 1 menos 2 vezes λ. 1 menos 2 λ. O Y vai ser menos 1 mais 1 vezes λ. Então, menos 1 mais λ. e o Z vai ser 1 mais menos 1 vezes λ. 1 menos λ. Então, essas aqui são as equações paramétricas da reta R. Certo? Eu vou verificar se um ponto da reta S está na reta R. Se um ponto tiver, todos estão. Se um ponto não estiver, é porque nenhum está. Já que eu já sei que as duas retas ou são paralelas ou são coincidentes. Então, eu vou verificar se o ponto B, que está em S, também está em R. Então, eu vou igualar o X de um ponto genérico da reta R a 1, porque é o X do ponto B. O Y aqui eu igualo ao Y de B, que é 4. E o Z aqui eu igualo ao Z de B, que é menos 1. Então, eu tenho que resolver esse sistema daí e verificar se existe algum valor de λ que resolve as três equações ao mesmo tempo. Se existir, é porque o ponto B realmente pertence a R. Se não existir, é porque ele não pertence. Vamos começar resolvendo a equação que está aqui no meio. Qual o valor de λ que satisfaz a segunda equação? Eu jogo esse menos 1 lá para o outro lado. A gente vai ter λ igual a 5. 5 satisfaz as outras equações. Se eu substituir o λ aqui em cima por 5, vai dar igual a 1. Não vai dar, vai ficar 1 menos 2 vezes 5. Isso dá menos 9, não dá 1. Então, essa equação aqui não é satisfeita. Analogamente, a última também não é satisfeita, porque fica 1 menos 5. Isso dá menos 4 e não menos 1. Então, não tem como resolver as três equações simultaneamente. Daí, a gente pode concluir que o ponto B, que está na reta S, não está na reta R. Ou seja, R e S são paralelas. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.